Eu tenho essas verrugas desde os 22 anos. Quando começou... Eu chorei por muito tempo. Eu devia ter uns 23 anos quando descobri os primeiros caroços. É muito difícil acordar de manhã e me ver desse jeito. Eu não tenho autoconfiança. Conseguimos! Chegamos! Sandra e Jesse, viemos ver a doutora Lee. Ok, deixa eu medir a temperatura de vocês. Eu tive experiências horríveis com médicos no passado. E não queria ir a outro médico para ouvir ele dizer que é o pior caso de acne que eu já vi. Então, sabe, para que continuar erindo? Eu estava mal. Eu não queria mais tentar. Tinha desistido. Eu estava cansada. Eu vou levar vocês para outra tenda. Venham comigo, por favor. Eu espero que a doutora Lee diga o nome do que eu tenho, porque não saber é o mais difícil. Meu coração está acelerado. Olha o que é isso! Oi! Olá, queridas! Oi! Obrigada! Bem-vindas! Vocês são parentes? Somos irmãs. Ela é minha irmã mais nova. Ah, sim! Ok. Nós temos uma condição que não sabemos o que é. E eles têm uma textura de amendoim. Não dá para espremer ou estourar. E, pelo que eu estou vendo, tem mais nas orelhas do que na testa, não é isso? Sim, eles fazem barulho. Talvez esse barulho venha quando você os estraga. Eu acho que sim. Que incômodo. Mas vocês acham que tem a mesma coisa? Eu acho que sim. Ou condições parecidas. Ok. E você nunca recebeu o resultado da biópsia que você fez? Não recebi. Vamos fazer uma biópsia, ok? Com certeza. O fato de serem irmãs me faz pensar que pode haver alguma ligação genética. Que as duas tenham uma mutação e algum gene que as predisponha a ter condições muito semelhantes. Mas, por enquanto, eu não tenho certeza. E preciso fazer uma biópsia para restringir as opções. E você nunca tentou remover nenhum deles? Não. Ok, é como se fosse uma coisa dura. Eu sinto que tem alguma coisa por baixo. Entende? Eles se mexem bastante. Isso. E tem algum específico que te incomode mais? Esse aqui atrás da orelha. É, também tem alguma coisa aqui embaixo. A Jessie tem calombos bastante duros por baixo da pele. E isso é uma informação importante para mim. Porque ajuda a determinar como eu vou removê-los. E eu também quero muito examinar a Sandra e ver se os casos têm uma ligação ou são casos diferentes um do outro. Sandra, você tem calombos bem parecidos. A cor parece com a da sua pele e eles se mexem. Mas eu sinto que tem um componente por baixo da pele. Algum deles te incomoda mais do que outros? Esse aqui. Sim, deixa eu ver. Esse é bem fundo. Sim. Ok. Esses aqui são bem nodosos e parecem estar pendurados na pele. Eu adoraria poder chegar e remover todos eles. Mas não é assim tão simples. Removê-los da superfície não significa necessariamente que vão sumir. Se também estiverem por baixo da pele. E existe o risco de formar queloides. Especialmente perto das orelhas. E o fato delas serem afro-americanas também aumenta o risco. E eu não sei como elas cicatrizam. Então, se eu for mais agressiva, não cuidadosa e metódica, a pele delas pode ficar muito pior do que está agora.